Meu primeiro receio foi fazer um treinamento à distância, né? Todos os treinamentos que eu tinha tido eram treinamentos presenciais. Então, foi o único fator que eu fiquei em dúvida se eu entraria ou não, se isso ia ser condizente com a minha expectativa, entende? Então, assim, eu tinha um receio de como ia ser esse grupo de estudos, né? Ao longo do tempo, e se isso ia me dar uma resposta positiva, sendo ele à distância, né? Mas, ao mesmo tempo, o que me fez decidir entrar, né? Fazer o curso, foi algumas dúvidas em relação ao E-Social. Então, eu falei, bom, dentre os cursos que eu tinha aqui em Porto Alegre, né? Que eu já tinha feito e tudo, que tinham me deixado com dúvidas, e te seguindo a partir do LinkedIn, eu falei, vou arriscar, porque já que vai ter pelo menos algumas aulas presenciais, eu vou ter a chance de ouvir o pessoal comentar, tirar dúvidas, trocar ideias, ver algumas coisas até em função de funções que a gente nunca analisou, né? Que, de repente, tu já tem analisado o que as meninas, como o frigorífico, outras coisas, analisando até um corte de uma carne, né? Da ação ser na ida e na volta. Então, tem várias coisas que sempre vai te acrescentar. Então, foi aí que eu decidi me inscrever. Sim, eu achei bem interessante. A única coisa que ainda ficou um pouquinho são os meus horários. Porque, além disso, eu sou educadora física e o educador físico, geralmente, trabalha até a tarde, né? Quando todo mundo tá em casa, é a hora que a gente vai pra academia pra trabalhar. Então, eu trabalho com ergonomia, sou árbitro de vôlei e ainda trabalho com a educação física em academia. Então, algumas das aulas eu não pude vivenciá-las, né? Mas, aí, depois, eu vi que elas entravam no portal. Então, mesmo não estando eu no presencial, no grupo, eu consegui tirar dúvidas a partir do que vocês comentaram, do que vocês falaram. Além de poder também mandar ali as perguntas e vocês responderem. Então, acho que foi super positivo. Facilitar muito a minha análise dentro do E-Social. Consegui direcionar aos pontos mais diretamente. Porque, na realidade, a minha análise, ela era, como eu digo assim, era completa demais. Em função de ser educador físico, eu colocava muita coisa além do que realmente era necessário. Pecava por colocar coisas demais, analisar demais, ter um preciosismo a mais na minha análise em função de movimento em si. Porque é aquela coisa do educador que tu olhar e tu, putz, aquilo ali já tá errado. Ah, aquilo ali é um movimento que nessa ação não tem como ser realizado. Então, eu fazia análises que não eram exigidas dentro da situação. Então, eu acabei melhorando a minha análise, tirando o excesso de atividades ou de análise interna na própria análise que não tem necessidade. Apesar de eles ficarem com um conteúdo maravilhoso, gigantesco, até pra um fisioterapeuta trabalhar, pra uma atividade com o colaborador pós-trabalho. Então, dava sugestões, mil sugestões, desde o laboral, de como trabalhar, já dava o exercício, já dava a solução do... Entendeu? Então, ficou uma coisa... E muitas vezes, eu também dava o valor em reais pra esse tipo de análise. Sendo que, muitas vezes, o cliente não tem essa necessidade. Principalmente dentro do E-Social, que é uma coisa mais direta. Então, eu consegui montar uma análise mais refinada, tirar os excessos. E fazer um trabalho mais direto. Acho que foi o que me favoreceu bastante. E tirar um pouco só desse olhar de educador físico, né? Ver o todo, parte mais de segurança do trabalho mesmo, né? A tua visão como fisioterapeuta de algumas coisas. E entrar na análise do E-Social cru, assim, sem muito floreio, né? Bom, bem positivo a sua análise ergonômica, assim, que me deu uma visão muito mais abrangente, como eu falei agora, pra poder montar a minha, né? Então, me auxiliou muito, assim, o formato, como direcionar ela e como melhorar a minha. Então, assim, me deu uma visão muito mais real, né? Tá em cima do E-Social. E a outra é a troca de experiência, né? Que, ah, isso aqui, tu conseguir ter essas ideias e a visão do outro perante... Mesmo que eu nunca vá fazer uma análise num frigorífico. Mas, poxa, já troquei uma ideia, já tenho uma noção de como isso funciona, né? E, ao mesmo tempo, de ter a conexão com essas pessoas que, daqui a pouco, mesmo montando numa aula online, de poder mandar uma mensagem e perguntar alguma coisa pra você. De ter um canal, né? De comunicação mais aberto. Que aqui, eu vejo, assim, o pessoal, principalmente na educação física, é muito limitado pra parte da ergonomia, né? A gente vê muito o engenheiro, o fisioterapeuta, o engenheiro de segurança, todo mundo voltado pra isso. E o educador físico, ele se esquece que isso existe. Na faculdade, quando a gente fez, já não tinha ergonomia. Quando você fez, pelo que você diz, você já teve a ergonomia na faculdade, né? Eu não tive essa experiência na faculdade. Meu irmão é engenheiro de segurança do trabalho, minha cunhada é engenheira química. E, a partir daí, surgiu a ideia de eu trabalhar, sendo educadora física, pegar a parte ergonômica e a gente trabalhar em conjunto. Que legal. Quer dizer, foi uma necessidade que surgiu e não a visão dentro da minha formação, entende? Pra tratar nessa área. Então, assim, eu vejo que não tem tantos educadores físicos, né? Sim. Mas fisioterapeuta, engenheiro, né? É, é um oceano azul pra você. É, exatamente. E, poxa, quem, né, mais do que o fisioterapeuta, educador, entenderia de movimento, de, né, de olhar o outro já com olhar crítico, né? Muito mais do que o engenheiro que não tem essa vivência, né? É, perfeito. Aí, hoje, isso auxilia pra eu, pelo menos, passar pras pessoas. Gente, olha só, quem sabe vocês, né, abram os olhos pra essa área, que é uma área excelente de se trabalhar. Não só academia, personal, que o personal é o que? Brilha os olhos. É. Né? A ergonomia é muito mais completa, né? Plantão de sementinhas, né? Exato. Por eu ter tido a consciência de, né, de pular a barreira do receio de ser à distância e ter me inscrito. Porque, realmente, contribuiu muito, assim, pra minha vida de ergonomista, né? Então tá. Um beijo e obrigada aí. Um beijão. Então tá. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.